Toma todos, todos, venga Toma, pica na xereca Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, pica na xereca Toma a fua porra do Cego Es frega, es frega, es frega Arrevğim V tenho minhas mulheres do Piro na Seatereca Es frega, es frega, es frega, es frega Bello, V tenho minhas mulheres do Piro na Seatereca Toma a fua porra do Cego Tchau, tchau